Olá, crianças do segundo e do terceiro ano, tudo bem? Eu sou a professora Manoeli e estou aqui com vocês para mais uma aula de robótica. Então, peguem lá o seu caderno, vamos colocar a data de hoje. Hoje a nossa aula 28, escrevam lá a palavra robótica e podem desenhar a engrenagem também. Vou dar um tempinho para que vocês façam isso. E aí, já registraram tudo no seu caderno? Então, na aula passada, nós começamos a falar um pouquinho da história dos robôs, né? Nós estamos conhecendo um pouquinho como que deu a criação dos robôs, a questão da computação, da inteligência também para os projetos, né? E aí, a gente começou contando para vocês na aula passada sobre os autômatos. Vocês lembram? Eu trouxe aqui alguns autômatos, a gente viu os importantes nomes de construtores de autômatos, trouxe um vídeo de um artista contemporâneo que produz esses autômatos ainda hoje, né? Trabalha com isso. E também dos primeiros construtores, inventores dos autômatos, como o Vacanson, que a gente viu, que era um relojoeiro bem importante, né? E aí, ele criou aquele pato que está na imagem lá para vocês, que é um dos autômatos mais conhecidos, né? E ele ficou super reconhecido naquela época, por ser um autômato que reproduzia os movimentos de um pato de verdade e tinha também um sistema digestório ali, né? Todo mecanizado, o qual ele podia se alimentar e fazer o número 2, como eu tinha comentado com vocês. Então, autômatos, né? São esses objetos que, de alguma forma, produzem um movimento e são considerados os avôs dos robôs. Hoje, a gente vai dar continuidade nessa história, mas falando um pouquinho mais do nosso presente, né? A gente falou lá do passado, mas a gente vai falar um pouquinho mais do presente. E a gente vai ver que a história dos robôs tem um pouquinho de ficção também. Porém, muito de ficção, né? Muitas das obras de escritores famosos, de histórias e dos filmes, né? Retratam os robôs como seres futurísticos que estão nos filmes, né? Aqueles robôs humanoides que a gente vê. Mas a gente vai ver que um pouquinho dessa ficção influenciou, sim, na realidade. Então, na próxima tela, vocês vão observar ali que o termo robô, né? Ou robota, ele foi usado pela primeira vez em 1921, numa peça de teatro. Então, olha só. A arte, né? Influenciando aí já, inclusive, no termo, na palavra robô. Então, essa peça foi escrita por Karol Kapek, na então Tchecoslováquia. E em tcheco, essa palavra significa trabalho. E foi usada no sentido de uma máquina que substitui o trabalho humano, né? Então, naquela época, os robôs ainda não existiam, né? Os robôs, ainda mais os robôs humanoides. E aí, eles foram representados nessa peça teatral aí do Karol Kapek. Então, outro importante nome da ficção científica é o escritor Isaac Asimov. Ele nasceu ali em 1920 e faleceu em 1992. Então, ele nasceu lá na Rússia, né? Mas ele foi muito jovem, ainda criança, morar nos Estados Unidos. E ele era muito interessado em revistinhas de ficção científica, né? Desde pequeno, ele lia muito. E ele começou a escrever também as suas histórias. E a relação dele com o mundo dos robôs e da robótica é bem interessante. Porque o Asimov, ele inclusive deu o nome pra palavra robótica. Então, é ele que inventou esse termo robótica, né? E uma obra dele que ficou bem famosa, que vocês vão ver ali na tela, é o Eu Robô. Então, ele escreveu essa obra lá em 1950, né? E ele retrata de maneira bem futurística, porque a gente ainda tá ali em 1950. E ele retrata como que será a vida no futuro, como que será a relação da sociedade com os robôs. E essa obra também se tornou um filme, enfim, né? E ficou bem conhecida. E nesse livro, ele vai trazer as três leis da robótica. Olha só, eu vou ler cada uma delas pra vocês. Então, a lei número 1 diz que um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. A lei número 2 diz assim. Os robôs devem obedecer as ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Um robô deve proteger a sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então, olha só, ele escreveu essas três leis já pensando em quando nós viveremos com os robôs aí no nosso dia a dia, né? Numa perspectiva mais dos robôs humanoides, né? Na questão da inteligência artificial, como eu mostrei lá pra vocês, a Eiaida. Lembram daquela robô artista? Então, retratando mais esse tipo de robô, né? Mas a gente viu e a gente vai ver hoje que existem vários tipos de robôs e que eles já estão muito presentes, sim, na sociedade. Mas o que essas leis aí têm a ver com o que a gente estuda e com as aulas de robótica? Como eu falei pra vocês, a ficção, ela influenciou bastante na realidade. Então, o Asimov, apesar dele escrever esses livros de ficção científica, ele se interessou muito por essa temática e ele lia muitos artigos científicos, né? Da comunidade científica. E ele se tornou, portanto, um divulgador científico. Ele escrevia numa linguagem mais acessível, né? Pras pessoas, pra que elas entendessem como que se tava dando todo esse desenvolvimento tecnológico. E essas três leis foram bem aceitas até pela comunidade científica. Olha só que legal, né? Então, agora, eu tenho um desafio pra vocês. Se você pudesse, né? Você acrescentaria mais uma lei da robótica às leis de Asimov? Qual seria? Vou dar um tempo pra que você pense aí. Depois, se você quiser, você pode até registrar isso no seu caderno, pode fazer um desenho, né? Então, pensa aí um pouquinho. Que lei será que você criaria, né? Com relação aos robôs e à robótica? E aí? Depois, né? Vocês podem registrar com mais calma essa lei, se quiserem ilustrar até, né? Que outra lei você acrescentaria pras leis do Asimov, né? Como que você imagina que vai ser no futuro essa relação, né? Da gente convivendo com os robôs aí, com os robôs humanoides. Mas hoje, nós vamos falar de onde estão os robôs na sociedade, né? Onde que nós podemos observá-los, né? Em alguns espaços já da sociedade. Então, vocês podem observar ali na imagem que nós temos já uma representação, né? Ela tá em forma de desenhos ali. Mas, até nessa imagem, a gente já observa um conceito tecnológico que nós estudamos. Que são ali as engrenagens, né? Que fazem parte das máquinas, das montagens que a gente viu. E nós temos ali dois braços robóticos. A gente vai falar um pouquinho deles, né? E por que eles têm sido tão utilizados na fabricação, nas indústrias, né? Então, eu vou passar um vídeo agora pra vocês. Presta bem atenção que esse vídeo, ele traz novas informações. E ele retoma algumas coisas que a gente já trabalhou com vocês. Já parou pra pensar na quantidade? A quantidade de produtos industrializados que a gente usa todo dia no nosso planeta? Considerando que a grande maioria dos 7 bilhões de seres humanos que habitam o planeta Terra vivem em um mundo industrializado, parece quase impossível que a gente consiga produzir tanta coisa o tempo todo. Mas é pra isso que existem os processos de automação. São eles que conseguem atender a toda essa demanda. A criar e desenvolver novos produtos pra um consumidor cada vez mais exigente. Desde os primórdios, o homem tem tentado reduzir o esforço físico em suas tarefas. Embora sua aplicação em massa seja mais recente, o conceito de automação tem origem no século I, quando Heron de Alexandria usou a energia hidráulica para desenvolver sistemas mecânicos. Com o progresso da mecânica, surgiram as primeiras máquinas. Em 1623, o cientista alemão William Schickard desenvolveu a primeira calculadora, sem a qual não teríamos os computadores e as máquinas modernas. Mais de um século depois, em 1745, o inventor Jacques de Vaucanson criou o primeiro tear automático. Pouco mais de 50 anos depois, o protótipo inspirou outro francês, o mecânico Joseph-Marie Jacquard, a fabricar um novo tipo de tear, em que as sequências de operações eram inscritas em cartões perfurados. Foi aí que nasceu a automação industrial. No século XX, os métodos se aperfeiçoaram graças a técnicas de eletrônica, da robótica e da informática. A inovação marcou o setor automobilístico, e hoje a automação é realidade em todos os pilares de produção. E aí, gostaram desse vídeo? Vocês puderam observar ali, né, alguns modelos de braços robóticos, né? A gente trouxe também nas imagens outros braços, né? E a gente vai falar um pouquinho desses braços robóticos, como eles estão sendo utilizados, né, atualmente. Então, nesse vídeo, interessante também que ele traz, ele traz uma retomada, como eu falei pra vocês. Ele mostra lá, né, desde o princípio, desde o século I, na verdade, que o homem vem construindo instrumentos, como a gente mostrou aqui pra vocês, a alavanca, né, pra reduzir o esforço, né, na produção ou na realização de alguma tarefa. E aí, né, esses braços robóticos são resultado de toda essa evolução tecnológica. Então, vocês podem observar ali na próxima tela, em detalhes, né, a gente tem ali três modelos de braços robóticos. E vocês vão ver que eles têm ali toda uma estrutura específica, né, pra realização dos movimentos que eles precisam fazer, né? Dependendo de onde eles estão sendo utilizados, eles vão realizar os movimentos ali necessários. A gente observa também que eles estão na indústria automobilística. Então, o que a gente percebe também nesse vídeo? Como vocês podem ver ali na imagem, que os robôs, na verdade, eles não vêm pra substituir, né, o ser humano, porque quem opera essas máquinas somos nós. Como a gente vê aqui nos nossos projetos, quem dá inteligência pra essas máquinas, né, somos nós. Então, a gente faz a programação e eles realizam esse trabalho mecânico, né, eles são programados pra realizar essas atividades. Então, a gente observa ali que tem uma pessoa, né, ele tá segurando ali um tablet na mão e ele tá operando ali aqueles braços robóticos, né, a função que eles estão desempenhando ali. Então, a gente vê ali nesse exemplo da tela da indústria automobilística, que são usados na fabricação de automóveis. Então, a primeira imagem que a gente tá vendo ali é uma espécie de solda, né, que tá sendo feita ali na peça. E na segunda, ela é uma ilustração, né, de mais ou menos como funcionam essas grandes fábricas de automóveis. Então, né, existem ali os trabalhadores que estão operando aquelas máquinas, né, que desempenham a função ali de apertar os parafusos, da montagem mesmo dos veículos. Os braços robóticos também vêm sendo utilizados na medicina. Isso mesmo. Existem robôs que já realizam cirurgias, né. E por que que eles vêm sendo utilizados? Por uma questão de precisão. Então, também existem microcâmeras ali naqueles braços que permitem que o médico veja, né, com mais detalhes ali onde vai operar o paciente. E também eles são menos invasivos, né, na questão do corte, que precisa fazer numa cirurgia. Então, os braços robóticos já vêm sendo muito utilizados na medicina, né, em algumas cirurgias também. Então, outro exemplo de braço robótico, esse um pouco num modelo diferente, né, que eu vou mostrar pra vocês, é desse rapaz ali, o Davi Aguilar. Então, ele nasceu sem a parte inferior do braço, né. Desde que ele nasceu, ele não tinha essa parte do braço. E aí o que acontece? Ele gostava muito de brincar com essas pecinhas de montar. Bem parecidas com essas que a gente usa aqui, né, na nossa aula de robótica. Então, ele montou vários exemplos de prótese, né, e a primeira prótese dele, ele construiu com nove anos. Então, tem a imagem dele ali, né, com nove anos, com o seu braço robótico. E desde então, ele foi estudando, se interessou bastante pela robótica. E ele já desenvolveu quatro próteses, né. Então, ele conta aí, em palestras, em eventos, né, como que se deu esse processo, o interesse dele pela robótica, e a construção desses braços robóticos que ele construiu a partir da dificuldade que ele tinha. Um outro exemplo que a gente verifica também de robôs, né, onde eles estão na sociedade, são os robôs domésticos, que estão cada vez mais fazendo parte ali, né, da nossa realidade. Então, existem alguns exemplos de aspirador de pó, que eles são um formato redondinho, assim, eles já funcionam, né, você programa ele para limpar a sua casa, né, e ele fica lá andando pela casa e aspirando pó, né, de forma bem autônoma, né, sozinha. E, além desses robôs que são utilizados, como a gente pode ver ali na imagem, para tarefas domésticas mesmo, para limpeza, organização da casa, vem-se pesquisando e estudando bastante robôs que façam companhia para as pessoas. Então, já existem babás, né, robôs, e até cachorros robóticos, né, que vão servir ali para a distração dos seres humanos, para essa questão da interação mesmo, né. Então, as babás, elas têm até, é, com a inteligência artificial, né, elas conseguem responder, né, alguns comandos. E essas babás robôs, né, as mães conseguem acompanhar as imagens dos seus filhos, porque elas têm câmeras internas, né, então elas interagem ali com as crianças, com os bebês, e as mães podem acompanhar através do smartphone, né, as imagens que o robô ali está captando. Outro exemplo bem legal que eu trouxe no vídeo para vocês, é que já existem robôs que jogam futebol. Vamos conferir esse vídeo? Agora está muito mais. E aí, gostaram de ver esse vídeo? É um trecho da Olimpíada Brasileira de Robótica, que foi realizado lá no ano passado. Então, existem já pesquisas desses robôs que são desenvolvidos para a prática de esportes. E uma coisa bem interessante, se vocês repararem, é no movimento, no caminhar deles. Então, existem muitas pesquisas ainda que estão desenvolvendo essa questão do caminhar dos robôs, do robô que tem esse formato mais próximo dos humanos, do humanóide. Então, porque o nosso caminhar, como eu falei para vocês, desde a questão dos autômatos, o homem sempre tenta desenvolver máquinas que imitem os movimentos dos seres humanos também. E essa questão do caminhar, existem pesquisas ainda que estão sendo desenvolvidas porque é algo bem difícil. Quando nós caminhamos, nós estamos utilizando ali não só o nosso sistema do esqueleto, enfim, mas o nosso sentido também para a questão do equilíbrio. E é isso que falta desenvolver nos robôs ali. Então, mas existem pesquisas para aprimorar cada vez mais essa questão do caminhar, para ficar mais parecido com o nosso, dos seres humanos. Outro exemplo de robôs são os robôs utilizados na exploração espacial. Então, muitos robôs já foram enviados e o último que foi enviado foi em 2012, que é o rover Curiosity. Então, ele foi enviado para Marte e ele faz a exploração lá do solo, ele envia imagens via satélite para que os cientistas possam observar a questão da exploração de Marte. Eu trouxe um vídeo para que vocês confiram ali mais ou menos como que se dá essa exploração, como que é a interação do robô lá em Marte. Então, presta atenção. Bem legal esse vídeo também, né? Hoje, eu trouxe um exemplo para vocês de um braço robótico hidráulico. Então, a gente vai conhecer aqui, né, esse braço robótico hidráulico. Quem construiu esse braço aqui foi a professora Solange, lá da Escola Municipal Guilherme Butler, né, do núcleo do Boquerão. Então, obrigada, professora Solange, por contribuir aí com a nossa aula de robótica. Então, olha só. Vamos ver ele aqui, né, em funcionamento. Como que funciona esse braço robótico hidráulico, né? Então, ele é uma maquete, né, ele é um protótipo aqui de um braço mecânico hidráulico, né? Ele possui o funcionamento aqui de... Parecido com alguns dispositivos hidráulicos, o freio, a direção do carro, né? Então, é mais ou menos esse funcionamento que ele vai representar aqui, né? Então, conforme eu vou mexendo aqui, vocês podem observar que a gente tem as seringas. Conforme eu vou manipulando, né, ele vai empurrando o líquido e o ar, né? E possibilita o movimento de cada parte aqui desse braço. Então, vamos ver aqui, ó. Então, ó. Nessa primeira seringa, a gente faz o giro. Olha só. O braço, então a gente movimenta ele, ó. Então, olha só. Nessa segunda seringa aqui, ele vai fazer o movimento de levantar ou abaixar. Olha só. Abaixou. Agora a gente vai levantar aqui um pouquinho. Vamos observar aqui o outro movimento na terceira seringa aqui, olha só. Agora ele vai mover essa outra parte aqui do braço, ó. Também vai levantar. E abaixar. E agora, a nossa quarta seringa aqui, a gente mexe lá na pontinha do braço. Onde está aquela seringa ali. Então, é essa parte que a gente está mexendo aqui, né? Essa última que ela não foi interligada, né, em nenhuma das partes, por isso que ela não está em funcionamento, né? Então, a gente está trabalhando com essas quatro aqui, ó. Então, vamos ver de novo aqui, mais uma vez. Fazer o movimento do giro do braço. Do abaixar e levantar, dessa segunda parte aqui. Aí, a terceira parte. Do abaixar e levantar aqui. E lá na pontinha do nosso braço robótico aqui, ó. E aí? Bem legal, né? Bem legal essa construção. E obrigada, professora Sol, de novo, né? Por ter emprestado aqui pra gente mostrar pra vocês. A gente estava falando dos braços robóticos. E aí, a gente trouxe essa maquete pra que vocês pudessem observar melhor. Bem legal esse braço, né? Então, olha só. Agora, nós vamos pra nossa atividade. Vamos lá? Então, olha só. Lembram lá da história do menino de pijama que foi no parque de diversões? Então, eu trouxe pra vocês aqui um outro livro, né? Que é do mesmo escritor. Que são os meus robôs em pijamarama. Ali do Michel Leblon e do Frederic Bertrand. Só que esse livro aqui, ele não tem uma narrativa. Ele não tem uma história pra contar, né? Ele traz desafios. Desafios relacionados aos robôs. Então, eu trouxe esses desafios que vão aparecer lá na tela pra vocês. Então, nessa página ali tem uma conversa dos dois robôs. Só que essa conversa, ela está codificada. Lembram que a gente já fez algumas atividades de codificação e decodificação? Então, a gente vai tentar decodificar o que que está acontecendo ali nessa conversa. Então, a primeira frase, né? Que está em destaque ali pra vocês. É uma pergunta, ó. Termina com um ponto de interrogação. Então, a gente vai substituir ali aqueles símbolos pelas vogais. Pelo A, E, I, O, U. Certo? Então, vamos fazer isso juntos? Essa primeira atividade, nós vamos fazer juntos. A segunda parte da conversa, aí eu vou deixar pra que vocês façam sozinhos. Então, presta bem atenção. O primeiro símbolo lá da frase corresponde à letra U. Então, coloquem lá a letra U. A próxima letra já está ali na tela, a letra M. Já está na frase. E a próxima é a letra A. Olha só, aquele triângulo, né? De cabeça pra baixo ali, corresponde à letra A. Então, formamos a primeira palavra. U, MÁ. Certo? Dá um espacinho, vamos pra próxima palavra. Agora, coloca lá a letra D, que já está ali. Aquele círculo branco corresponde a qual letra das vogais? Corresponde à letra O. Então, ficou D, O. E a letra S, que já está lá. D, O, S. Aqueles três risquinhos brancos ali, eles correspondem à letra E. Olha lá, né? Na nossa legenda ali embaixo. Então, letra E. Uma dose. Então, já temos as duas palavras ali da frase. Um espacinho, próxima letra, letra D, que já está lá. E aí, é a mesma letra que a gente acabou de fazer ali, ó. Os três risquinhos brancos correspondem à letra E. Uma dose de, agora um espacinho, a letra G e a letra R, que já estão lá. E agora, a gente vai substituir pela mesma vogal, que é a letra A. Então, formou a palavra graxa. Uma dose de graxa? É uma pergunta. E aí, a gente vai agora pra próxima. O próximo ali é a resposta, né, que o outro robô vai dar. O primeiro robô fez uma pergunta, que a gente decodificou. E agora, a gente, vocês vão fazer sozinhos essa resposta do outro robô. Presta bem atenção, troca os símbolos ali pelas vogais. Eu vou dar um tempinho pra vocês fazerem essa atividade. E aí, eu vou dar um tempinho pra vocês. E aí, eu vou dar um tempinho pra vocês. E aí, eu vou dar um tempinho pra vocês. E aí, eu acho que vocês conseguiram. Vamos conferir a resposta agora? Então, olha só. A primeira a gente já havia feito, que era a pergunta, uma dose de graxa. E aí, a resposta, eu acho que ficou mais fácil, né, porque vocês já estão mais familiarizados ali com os símbolos. Olha só. Não, quero lubrificante. Obrigado. Vou dar um tempinho pra vocês conferirem essa resposta aí no caderno. E aí, eu vou dar um tempinho pra vocês. E agora, vamos pro próximo desafio? Esse desafio também é do livro, só que a gente deu uma adaptada, né? Então, inspirados nos robôs que vimos hoje, como que seria o seu robô? Você vai desenhar aí no seu caderno. Só que essa atividade, você vai fazer ao término da nossa aula. Combinado? Então, eu vou explicar agora como você vai fazer. E aí, depois, quando a aula acabar, vocês podem fazer com bastante calma. Então, vocês vão desenhar um robô como vocês imaginam que ele pode ser. Vocês vão dar um nome pra ele e escrever o que ele faria. O que você queria que o seu robô fizesse? E também, se vocês quiserem construir algum robô, na próxima tela tem algumas inspirações. Então, com materiais ali recicláveis, vocês podem também construir um robô. E aí, espero que vocês construam, que tenham gostado dessa aula, de saber um pouquinho mais dos robôs. E a gente se vê na próxima. Tchau!